Eu peço que o teu Espírito venha sobre a vida dos nossos irmãos nessa hora, Senhor e nós estamos falando sobre os fatores que nos fazem multiplicar, as sementes são depositadas sobre a vida dos nossos irmãos e o que nós fazemos com essa semente e eu sei que o Senhor tem um propósito nisso em nome de Jesus faz frutificar essas sementes nas nossas vidas, faz brotar Senhor, faz multiplicar Senhor, faz dar fruto em nome de Jesus nós declaramos que nosso coração deseja frutificar Senhor, nós queremos frutificar no Senhor em nome de Jesus, fala amém, amém, aleluia, Deus seja louvado, amém irmãos? Então fatores de multiplicação, nós estamos falando de frutificação, nós estamos falando, isso aqui é o sexto domingo que eu falo sobre esse assunto e nós vamos ainda falar mais acho que uns quatro, amém? Aleluia, quem sabe não saia um livro dessa sequência de ministração para abençoar outros aí mas deixa eu falar, nós nas últimas reuniões falamos então, fazendo uma retrospectiva que para nós podemos dar frutos em todas as áreas da nossa vida, se o Luciano quiser vir com o teclado pode vir já então se nós queremos dar fruto, queremos ter uma vida transbordante, uma vida de sequência se você quiser deixar um legado para a próxima geração, pergunta para o seu irmão Senhor, o que você vai deixar para a próxima geração? olha eu falo, eu falo justamente com quem é mãe aqui, aproveitando que é mãe, hoje é dia das mães né, eu já não tenho mais minha mãe então é um dia assim que a gente fica à vontade né, acho que vai chegando, e dia 6 também que foi aniversário do Jonas, do Daniel foi aniversário da minha mãe né, então a gente fica mais sensível, porque puxa né, queria tanto poder estar com a minha mãe seria para mim a maior alegria hoje, poder ter ligado para ela né, nem fiz isso com a minha esposa né uma porque ela foi acordar uma hora da tarde, eu acordei às 10 da manhã lá, 9 e meia, 10 horas foi o presente dela, deixei, mas eu fico olhando isso, às vezes a gente perde algumas chances de frutificar agora eu queria perguntar para você, você que é mãe, e está aqui sentado hoje, o que você vai deixar para os seus filhos? que tipo de semente, você mamãe, e também papai, está gerando no coração dos seus filhos, sabe o que às vezes eu vejo? filhos que estão frutificando sementes que os pais não semearam, e graças a Deus, por esses filhos, por quê? porque os pais tem sido às vezes um péssimo testemunho de pai, de mãe, um péssimo exemplo, e aí tem pais e mães espirituais que estão depositando sementes no coração dessas crianças, e eles vão ser grandes homens e mulheres de Deus isso é bênção? olha, graças a Deus, mas espera aí, eu pergunto, será que tipo de pai é você? que está dependendo de um pai espiritual, para pôr uma semente boa no coração do teu filho, porque você, o seu testemunho as tuas escolhas, se dependessem disso, mais expurgariam os seus filhos do caminho do Senhor, de uma vida íntegra uma vida agraciada, uma abençoada, ou você é alguém que realmente está deixando um legado? quando os seus, você não, eu vi aqui a Paula falando, levando o teatro aqui, falando que viu essa cena na casa dela, será que é esse tipo de lembrança que nós vamos deixar na vida dos nossos filhos? ouça, tudo é uma semente, tudo é uma semente, quando eles pegam uma certa idade, eles começam a fazer escolhas e tem coisas que a gente não consegue mais controlar, falei isso aqui com Flávio a semana já falei com Elias sobre isso, eu já mesmo, na videira inclusive, nós, quando chega com os 21 anos a gente vê que o filho não quer andar no caminho do pai, a gente isenta o pai, fala olha, o seu filho é maior de idade, ele tem escolhas, não vamos penalizar o pai por isso mas enquanto ele é menor de idade, a gente vai dar tudo nosso, né, para mudar a história deles nós vamos trabalhar para tentar mudar a cabeça dos nossos filhos ensinando o caminho mas quem garante que nossos filhos andarão nos caminhos que nós ensinamos? o Senhor, que Ele diz, ensina o caminho e quando for, quando for, seu filho ainda velho? então há uma esperança porque quando for velho, não se desiará dele às vezes vai passar coisa na vida, vai aprontar bom, esse ainda o pai tem um alívio em Deus de falar o seguinte, eu ensinei o caminho para o meu filho eu ensinei, se Jesus voltasse hoje e fosse fazer aqui um tribunal da sua vida que vai acontecer você poderia dizer para Jesus, Jesus, o Senhor sabe que eu fiz tudo para o meu filho eu fiz tudo para a minha filha e Jesus vai falar assim, é verdade filho, é verdade foi Ele quem escolheu mas e aqueles pais que não fizeram? aí eu queria que você perguntasse para o seu irmão o que você tem feito para gerar no teu filho o caráter de Cristo? pergunta sabe, o teu filho depende dos seus investimentos seu filho depende do investimento na sua vida sabe, às vezes nós temos pais que impedem os filhos de congregarem olha, eu já encontrei isso eu já vi um pai dizendo o seguinte que era muito cedo para o filho ir para a igreja eu já ouvi isso de um pai mas eu não ouvi o pai falando que era muito cedo o filho ir para a droga para experimentar Jesus, tem idade mas para se entregar para a promiscuidade, para as drogas, não tem idade o mundo está aí, com 9 anos de idade, está lá convidando já para ir para a prostituição para experimentar o cigarrinho da maconha mas às vezes os pais olham e falam assim, para pôr os filhos nesse ambiente de bênção está vendo aqui o Daniel? O Daniel foi criado desde o ventre no Evangelho Vitória, que a gente acompanha Renan, praticamente Renan tinha nem um aninho quando já os pais se converteram nós éramos todos ali família e mesmo assim dão trabalho lascado não é Daniel? dá trabalho, é verdade mas é bênção que eles estão aí dando testemunho dá trabalho, mas dá testemunho dá trabalho, toma uns tapas na cabeça mas se levanta chora um pouco, mas daqui a pouco está limpando a poeira e caminhando, prosseguindo e a vida é assim afinal não foi assim com você mas eu quero dizer algo para você com toda a luta e com todas as vezes dor que nós como pais passamos porque somos pais que temem a Deus que buscam o Senhor que ensinam o caminho do Senhor para os nossos filhos imagina aqueles pais que não seguem a Deus gente que anda de qualquer jeito olha irmão, eu não quero dar recado para você mas deixa eu falar algo para você Deus cobrará de você as sementes que você colocou no coração dos teus filhos e tem colocado Deus vai cobrar de você papai e mamãe sabe por quê? porque é responsabilidade do papai e da mamãe educar e ensinar os filhos no caminho que ele deve seguir fala isso para o seu irmão a responsabilidade é sua não acha que é da igreja não pensa se a responsabilidade é da escola tem gente que fala que a escola é para educar educação aprende em casa Valéria na escola a gente ensina princípios ensina valores mas em casa é que você educa a escola é para ensinar a família é para educar os nossos filhos são propriedades do Senhor debaixo da nossa responsabilidade amém são sementes quis dar essa gancho porque o dia da mãe é bom para falar um pouco disso teve um irmão irmão aqui que não está mais esse irmão sempre fala que está mas ele nunca está ele não aparece vai fazer um ano já mas ele sempre fala que está mas nunca está aí um dia era dia das mães ele veio com o coração tão desejoso uma palavra assim de falar assim mamãe tem uma música boa de mãe? mamãe 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 nananana nananana mamãe mamãe ele esperava isso no culto aí foi o dia que eu fui falar sobre as Marias né eu dei tanta porrada com o perdão da palavra nas mulheres a Paula falou assim mas quando o pastor Luiz uma vez ministrou essa palavra não foi desse jeito eu falei é porque acho que está no meu DNA de alinhar né de botar rumo de mostrar caminho né mas eu quero dizer para você o seguinte que essa palavra que nós estamos ministrando para você por mais que é para te motivar mas é para ajustar a sua casa e a sua vida amém irmãos eu não estou aqui só para fazer um show gospel para você da gente curtir um som aqui ficar voando nas maionéses aqui de ultrapassar horários só para um prazer natural nós queremos é sair daqui transformados você crê nisso? então nós começamos a falar sobre essa questão de você semear para você dar fruto a primeira coisa que você precisa ter o que que é? como que é? vida de Deus vida de Deus flui nesse lugar trazendo libertação a todos os cativos essa é a primeira coisa importante para você dar fruto você tem que ter o rio de Deus que leva vida de Deus fala aleluia aonde o rio de Deus passa ele leva vida por onde flui o rio de Deus a vida vai tomando conta e diz o texto de Apocalipse que nós lemos sobre o rio de Deus que as árvores a margem desse rio vão dando o que? frutos a todo mês elas dão seu fruto isso fala do que? frutificação abundante isso fala que não haverá escassez que onde o rio de Deus flui aonde a vida de Deus manifesta a alegria a paz a justiça a poder de Deus a prazer no Senhor a alegria genuína de servir a Deus e estar em família quantas pessoas não tem alegria ao voltar para suas casas tem maridos que não querem ir para casa porque as esposas são muito chatas pilham e eles ficam na rua bebendo porque ele volta para casa tem muita cobrança e a mulher cobra porque o cara também dá nó demais o cara está todo errado e olha não dá para achar quem está errado na idade dá sim os dois mas aonde o rio de Deus fluindo a casa é uma alegria o marido sai do trabalho e chega correndo ele nem quer fazer hora extra o chefe fala assim vai fazer hora extra hoje foi de jeito nenhum minha esposa está fazendo aquele aquela vaca atolada né Teigo minha esposa está fazendo a vaca atolada de jeito nenhum eu vou desatolar essa vaca hoje e ninguém vai me segurar porque o rio de Deus está fluindo em casa amém os filhos quando há uma harmonia no casal harmonia na casa e os filhos estão lá com seus pais né vivendo o melhor de Deus os filhos querem ficar perto os filhos se aninham se aninham né eu estou 29 de junho eu estou lá visitando o meu filho e eu não vejo a hora de sair eu fico sonhando eu fico assim quando eu sair daquele saguão e ver ele me esperando ali fora eu vou ver quem chega primeiro ou eu ou a Paula o ruim que vai ser acho que é a vitória que vai chegar primeiro entendeu então assim a gente não vê a hora de ver os filhos se aninharem de a gente estar reunido em família de a gente se né se tocar de a gente estar perto de curtir sabe por que isso? porque tem vida de Deus fluindo na nossa casa quando chega no trabalho olha amanhã cedinho é meu dia de descanso eu não vejo a hora de dormir hoje de acordar amanhã cedo e de ir lá para a obra irmãos quando eu acendi eu calculei toda a iluminação lá está demais quando eu liguei o salão eu já fiquei assim mas quando acendeu o palco eu fui chamar Elias fui chamar a telha eu fui chamar os irmãos vem ver vem ver vem ver como é que está vem ver eu fiquei olhando e fazia assim uau cara está demais olha 500 lumens lá em cima uau tudo focado e aqui embaixo um pelo mais fraquinho a turma à vontade 23 está chegando o pastor Wilson vai estar aí que gostoso vai ter ar-condicionado vai ter tudo arrumadinho pintadinho ajustado que alegria onde o rio de Deus flui a alegria a realização eu não quero voltar a pregar de novo o primeiro ponto inteiro porque eu tenho outros 5 pontos que eu te falei mas só voltando vou falar para você o seguinte quando o rio de Deus flui há prazer a alegria às vezes é uma visita mas há o rio de Deus fluindo você vai na visita você sente aquela coisa gostosa você fala assim meu Deus que alegria estar com os irmãos que alegria receber as pessoas quando a sua célula está fluindo o rio de Deus você fala assim meu que benção falando com o Flávio essa semana aqui andou nos caminhos meio fora das minhas orientações e não deu fruto até agora mas aí ele fez a célula essa semana o Raio e a Valéria foram aí o Flávio me ligou já me ligou a noite falando que gostoso quando a gente está fora do propósito o diabo fica pondo caraminhola na nossa cabeça querendo roubar a nossa disposição e força porque o rio de Deus parou de fluir mas quando você volta à essência o rio de Deus flui você experimenta ele falou assim olha experimentei o que é liderar uma célula hoje com alegria falei é isso que é a convicção que Deus está fazendo o rio de Deus onde flui ele dá fruto fala aleluia a célula tem que ser esse ambiente gostoso sabe a reunião nosso culto tem que ser isso olha pra mim eu não sei se você eu já falo tantas vezes a mesma coisa mas isso pra mim que aconteceu aqui hoje a gente ficar adorando ultrapassou o horário eu estou nem aí com o horário mais eu acabo falta 10 minutos pra acabar eu acabo nós vamos embora e vamos voltar domingo vamos completar a palavra e se não der pra acabar não tem problema quem tem pressa? você vai morrer amanhã? como não? ninguém sabe você está falando que não opa aí falou sabedoria eu não vou porque eu não cumpri o propósito agora nem vou perguntar qual o propósito porque você falou que ia casar eu vou dar um tiro na sua cabeça aqui de cima qual o propósito que Deus tem pra sua vida? casar e ter seis filhos pastor isso faz parte do sonho de Deus mas o propósito é que seja você a imagem e semelhança de Cristo foi isso que nós falamos na reunião passada o propósito de Deus qual o propósito de Deus pra sua vida? sabe por que a sua célula não cresce? porque não tem propósito sabe por que a sua família não é feliz? porque não tem propósito sabe foi lá embarrigou a mulher teve que ajuntar aí faz uns trabalhos aqui rala pra caramba aqui pra pagar as contas de amanhã aí nada tem propósito parece que a gente vive pra comer vive pra engordar vive pra poder pagar a conta não é isso? olha aí você paga quantos dias no mês conta? alô? quantos dias no mês você paga a conta? todo dia você paga alguma coisa luz você paga que dia? pensa água celular celular telefone internet escola de filho pra quem tem lá paga o pãozinho paga a conta paga a casa Bahia aquelas 60 prestação que você fez da geladeira todo dia você tem uma conta pra pagar e o dia que você não tem conta pra pagar é o dia 29 de fevereiro mas é quantos dias no mês você recebe? pra quem tem vale dia 20 ou dia 5 recebe duas vezes no mês e paga todo dia se sua vida é só isso não tem propósito não tem fim não tem olha o propósito de Deus tem dois propósitos que nós ouvimos semana passada eu quero ouvir você falar o primeiro qual que é? qual que é o primeiro? de quem? fala pro seu irmão imagem e semelhança de Cristo foi pra isso que Deus te criou pra você ser a imagem de Jesus o que é ser a imagem de Jesus? é ser como Jesus é ok? tá entendido? vocês compartilharam isso na célula? segundo propósito que tá lá em João 15 diz o que? que você vá dê fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que? tudo que você pedir ao Senhor em nome de Jesus Ele vou conceda então o propósito ser como Cristo e dar frutos permanentes isso fala de encher o impacto 30 vidas em nome de Jesus isso fala aqui da gente encher nossas células fala aleluia isso fala aqui de você experimentar um avivamento no seu bairro isso fala aqui da sua família se converter de verdade isso fala aqui de você mudar sua história ser a imagem de Jesus até sua casa transformada qual que é o maior milagre irmão? não é seu marido se converter e você viver feliz com Ele esse não é o maior milagre o maior milagre não é separar o maior milagre não é abrir mão do projeto de Deus não foi Deus que escolheu pra Ele você nem você pra Ele foi você que escolheu então não culpe Deus mas creia em Deus que pode mudar e te dar um casamento que Deus sonhou pra você você tá ouvindo esse é o projeto de Deus propósito fala pro seu irmão propósito Deus tem propósitos pra nós e nesse processo de deixar o rio fluir primeira coisa qual é a característica do rio de Deus Ele é transparente fala pro seu irmão transparência transparência fala irmão posso olhar o que tá dentro do seu coração? posso Ele diz de transparência como é difícil as pessoas serem transparentes não é? Ele dá aquele tapinha nas costas fala uma coisa é isso que eu fico vendo de algumas as vezes que falam falam mas fazem pouco a transparência tem a ver o seguinte o que eu falo eu faço é coerência a transparência fala de falar a verdade o que o Salmo 90 diz? que a verdade é escudo e pavês o que é pavê? pavê é pra comer? pavê é pra tem pavê tem pavê tem pavê tem pavê tem pavê tem pavê não, não tem nada a ver pavê é um escudo que cobre do pé a cabeça você já viu aqueles filmes romanos que eles se colocam informações e são os escudos meio cilíndricos grandes e eles se juntam aqui e põem lá os escudos eles se fecham então diz que a palavra de Deus é um escudo que pega da cabeça ao pé que protege desde a sua cabeça até os seus pés isso é pavê então a verdade ela é escudo e pavês a verdade te protege a verdade te guarda a verdade te faz crescer debaixo da proteção de Deus fala aleluia gente que mente é gente que fica exposta olha é assim é absurdo quando a gente pega alguém mentindo a gente fala assim tanta infantilidade as pessoas às vezes olha você não devia falar mentira nem brincando sabia? às vezes alguns irmãos falam assim ah é que eu fui ali não sou eu mentira você está aqui estou brincando nem de brincadeira a gente devia falar mentira sabia? sabe por quê? porque tem um pai a mentira qual o nome dele? diabo ele é o pai da mentira então não fale mentira não irmão nem por brincadeira nem por brincadeira fala mentirinha não fala a verdade porque a verdade protege isso fala de transparência nós falamos que depois de ser transparente nós temos que trabalhar a terra para semear porque toda semente nós lemos lá de João que diz que ela tem que cair na terra morrer e dar fruto ela não vai germinar se a semente primeiro não for lançada e não morrer depois então uma questão é ser lançada outra questão é ela não pode cair no solo qualquer ela não pode cair no cimento porque se ela cair no cimento o sol seca ela e acaba não vai frutificar ela tem que cair numa terra boa fala terra boa fala terra boa semente tem que cair em terra boa quando não cai em terra boa semente não frutifica então ela cai na terra boa e aí é só isso imagina que a semente não quer morrer me deixa aqui eu não vou morrer não tem jeito semente vai morrer na terra vai morrer fora da terra ela também vai morrer o propósito quando ela morre fora da terra ela mora ela acaba morrendo fora do propósito de Deus e ela vira alimento e um outro grande problema é quando em vez de a gente plantar a semente a gente come Deus sempre nos dá a semente o seu salário é uma semente sim ou não? é uma semente se você usar bem o salário ele vai alô frutificar vamos participar ó eu vou acabar já já rapidinho salário é a semente como que a gente prova que ela é a semente? que ele pode se multiplicar dá mais exemplo então de coisas que podem se multiplicar na sua vida para a gente identificar o que pode ser semente hum? o amor o amor é uma semente? se você plantar amor na vida do seu irmão vai frutificar você vai colher alguma coisa olha o que mais que é semente? hum? ajudar as pessoas estender as mãos o Raio falou aqui de estender as mãos ele estendeu a mão por mão semeou tempo que o dinheiro é tempo semeou comida que o dinheiro é comida semeou um remédio que o dinheiro é remédio então quando ele semeou o que que aconteceu? frutificou frutificou e o gozado que ele não colheu dessa semente na vida desse irmão vai vir ainda fruto na vida desse irmão para você Raio é que abriu outras outros frutos por isso que fala que um planta outro colhe que a gente entra na colheita do outro você está colhendo coisas que outros espantaram na sua vida você nem viu foi lá a semente estava lá o Raio a hora que ele deu a semente aqui ele olhou e caiu os frutos lá na conta bancária dele aí na hora ele conectou ele falou assim é porque eu dei a semente aqui não é porque a semente que ele deu aqui estou falando aqui porque pode ser esse cara eu acho que foi mesmo e aí vai voltar daqui para ele só que a graça de Deus é essa você semeia aqui um tequinho e Deus vai lá e derrama lá uma árvore inteira cheia de frutos na sua vida aí você você que tem é que você pensa como homem você acha que Deus pensa como você não é assim quando alguém faz algo que te agrada e aí o que você faz para essas pessoas alô o que você faz quando alguém faz algo que te alegra Estela você faz o que para ele você quer agradá-lo também você quer retribuir mas Deus não pensa assim Deus ele não vai ficar esperando você fazer algo para agradá-lo para ele retribuir você Deus porque é o seguinte nada que você faz nada é perfeito para agradar a Deus nada nada sempre tem um dedo de defeito primeiro que você não é perfeito a sua oferta não é a melhor oferta o seu cuidado não é o melhor cuidado o teu zelo não é o melhor zelo a tua expressão não é a melhor expressão as tuas palavras não são as melhores você é alguém que não acerta tudo sim ou não por isso que você não pode pensar que Deus age como nós então nós damos algo para Deus e achamos que Deus nos devolve não devolve independente de você dar Deus quer te abençoar porque Deus é Pai Deus não é homem para ela que minta e nem filho do homem para ela que se engana então Deus não pensa como o homem pensa nós fazemos na troca eu sei que o raio não fez nada na troca para o irmão quando ele abençoou ele fez porque o Espírito Santo Deus tocou o coração dele ele fez e fez sem esperar receber mas sabe o que vai acontecer Deus que está desejoso de abençoar ele vai derramar a bênção sem medida e não é assim que ele abençoou o irmão ele tocou no coração do irmão você acha que o dinheiro vem de correio você acorda de manhã você tem alguma galinha dos ovos de ouro alguém tem galinheiro em casa aqui? tem irmão? não pensei que tinha levantado a mão ninguém tem mais galinheiro em casa então não tem lá a galinha dos ovos de ouro você já ouviu galinha quando está choca? ela muda o canto né? começa assim ó é assim ou não é? eu sou do interior filho falar de galinha conheço ouço de longe barulho da galinha chocou bora lá pegar os ovos ninguém tem mais galinheiro você acha que Deus vai mandar como recurso Deus vai usar esse irmão que está do seu lado para te abençoar esse é o canal de Deus para derramar na sua vida é esse irmão que vai abrir portas para você é esse irmão que vai indicar você nos negócios aleluia dá um abraço no seu irmão fala assim eu recebo essa palavra não é assim irmãos olha eu fico olhando as vezes tanto ensino errado o que o Raio falou que é a grande verdade olha irmãos nós no pouco nós vamos demonstrar o quanto amamos as pessoas que a gente divide o que tem quando a gente empresta o que tem quando a gente cede quando a gente doa quando a gente dá uma mão ajuda quando a gente não ouve só e não faz nada é verdade é nessas horas que a gente mostra que a gente ama a Deus que a gente está junto é por isso que a videira cresce que a gente cresce com a verdade e a gente cresce com o amor e o coração livre para abençoar eu falei então sobre o rio de Deus transparência remover a raiz eu nem falei sobre remover a raiz eu na realidade eu não quis entrar no ponto porque eu vi que não ia dar tempo você ia ficar mal de ser aqui às nove horas mas eu quis fazer isso para retrospectivo vamos rever isso tudo que nós compartilhamos nessas cinco semanas que se passaram hoje é a sexta eu não vou abusar do horário por causa dos irmãos mas semana que vem eu vou ministrar sobre o sexto ponto que é importante para você dar fruto o sexto ponto tem a ver com a sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida tem gente que não frutifica porque não é sensível a Deus ouça tem gente que fala mas olha eu invisto eu faço eu fiz faculdade olha eu não sou nenhum eu conheço mas por que que as coisas não dão certo eu até conheço Deus falo com Deus mas não tem sensibilidade o grande lance não é falar com Deus irmãos é ouvir a Deus sabe porque você não prospera porque você não aprendeu a ouvir a Deus e eu vou ensinar você a ouvir a Deus na próxima reunião você vai ouvir o Espírito Santo de Deus estava conversando com um irmão essa semana aqui ele falou uma coisa que tocou meu coração ele falou assim pastor eu conheço a voz do meu pastor eu conheço a Deus eu falei pra ele então ande na voz dele não desanime eu fiquei pensando nisso quantos aqui conhecem a voz do bom pastor que Jesus diz isso pra você não sair daqui achando que o pastor não puxou nenhum texto bíblico que pastor que é esse você abre aí João 10, 25 que é o verso do dia então tem gente que não abriu a Bíblia vai sair escandalizado aqui pastor não abriu o Bíblia eu dei tanta Bíblia pra você não é possível que você não tenha percebido mas abra aí esse livro de papel ou eletrônico João 10 verso 25 vou encerrar com esse texto aí a equipe vem aqui pra gente adorar a Deus encerrar louvando mas você vai abrir esse texto aí olha só que interessante que Jesus disse verso 25 do capítulo 10 respondeu-lhe Jesus já avô lhe disse e não credes as obras que eu faço em nome do meu pai testificam a meu respeito mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas quem não crê no que a palavra do Senhor diz então não é o que? das ovelhas de Jesus você está ouvindo? pergunta pro irmão do seu lado você crê em tudo que a Bíblia diz? o que que ele respondeu? falou sim então por que você não anda em tudo que a Bíblia diz? por que que você não anda então em tudo que ela diz? porque se você crê se ela dizer assim mas eu não creio em tudo eu creio só uma parte então você não é ovelha de Jesus porque a ovelha de Jesus ele crê em tudo que a palavra de Deus diz porque ele está dizendo isso aqui as minhas ovelhas verso 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ele diz o que? e eu as conheço e elas me seguem e ele diz ainda eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebata das minhas mãos aleluia o diabo não toma você tem um monte de crente com medo de ir para o inferno pergunta para ele você tem medo de ir para o inferno? se você morresse hoje você iria para o céu? pergunta para ele pergunta pergunta só abaixa o volume aí fala assim pergunta para o irmão se você morresse agora se acontecer isso aqui não é profecia não profeta está tão forte assim não se você morresse agora você vai para o céu você seria salvo tem alguém que é do seu lado que está com dúvida? levanta a mão mostra para o seu irmão aqui tem dúvida tem? se você tem dúvida quero que você fique de pé que eu vou orar por você e você nunca mais vai ter dúvida porque aquele que crê em Jesus Cristo entrega a sua vida para ele a palavra de Deus diz que mesmo que morrer viverá fica de pé então no seu lugar e traz aqui as pessoas quem falou assim eu não sei se eu eu não sei se eu vou para o céu eu tenho tanta coisa errada tanta coisa eu fiz errada eu não sei vem cá que eu vou dar uma palavra para você de Deus que vai aliviar o seu caminho tem alguém assim? pode trazer você levantou a mão e não é o Guilherme que levantou a mão e foi? você só zoou se tiver algum visitante aqui você pergunta para o visitante vem aqui eu quero dar uma palavra para você vem cá traz aqui vem aqui vem cá vem aqui você que acha que você vai para o inferno deixa eu te falar algo amém Jess pergunta aí para sua vovó se ela tem dúvida que se ela vai para o céu para a mamãe se tem alguma dúvida vem aqui o pastor vai te explicar algo pergunta aí se tem algum crente pergunta aí o Nicole pergunta para a Edivane pergunta para a sua mãe a Edna pergunta para os irmãos se tem alguma dúvida que você vai para o céu se você tem dúvida vai ali que o pastor vai te explicar algo aleluia amém vem aqui mais para frente vocês aqui deixa eu falar algo para vocês então do fundo do meu coração para vocês Jesus Cristo morreu naquela cruz por quantos pecados na sua vida um monte esse monte dá para contar tem fim dali é para pôr algum peso alguma coisa que você tão ruim já fez pode invalidar esse sacrifício de Jesus naquela cruz veja se tivesse alguma obra alguma coisa que você fizesse que podia te salvar Jesus não precisava morrer lá porque então você precisava fazer alguma coisa boa e seria salvo então Jesus morreria em vão mas como não tem obra nenhuma que você possa fazer uma obra divina devia ser feita e essa obra divina foi que alguém que nunca errou morresse no lugar de alguém que errou e aí esse foi o plano de Deus de entregar o seu filho para que morresse no lugar de todos nós assim como você eu também fui incluído nisso agora muitos olham para mim e falam que sou pastor e pensam que eu sou super homem porque eu sou pastor eu sou igual você Guilherme igual você Paulo igual você sou tão igual que eu tenho erros às vezes pior que vocês vocês nem sabem eu nem deixo ninguém ver nem a esposa ver porque às vezes eu erro é claro que eu não ando na prática desses erros não é uma decisão de fazer mas supostamente às vezes eu dou uma errada escorregada vacilei e aí se eu fosse acordar todo dia e falar assim Deus eu sou miserável porque Cristo morreu por mim eu vou e faço isso eu estaria dizendo então que o sacrifício de Jesus não valeu e a única maneira de um homem ser salvo é morrendo pelos seus pecados mas aí como você vai ser salvo se você morreu então Jesus veio e morreu no seu lugar então se você crê nesse sacrifício de Jesus olha deixa eu falar algo para você não importa o teu passado não importa o teu futuro nem o teu presente agora você precisa crer nele e andar nessa palavra que adianta dizer que crê e não pratica as pessoas ficam falando que crê em Jesus mas não pratica vocês três foram os corajosos de vir aqui na frente mas tem um monte de gente aí no meio com dúvida se vai para o céu e não tem coragem de assumir uma coisa eu sei vão sair vocês três aqui sem dúvida nenhuma vocês vão para o céu e os de carona também eles só não tiveram coragem mas eles falam assim nossa dá bem que eu vou para o céu agora mesmo então eles só não tiveram coragem e vocês foram os bodes expiatórios aqui e foram pegos para serem ovelhas levadas ao matador e servir de exemplo para a igreja que às vezes não tem coragem de assumir que às vezes fica em dúvida e aí o que ele faz quando ele erra ele corre orar ele corre ler a Bíblia não eu peguei hoje eu não vou ter a Bíblia não preciso ler mais ou quando ele faz alguma coisa errada ele não tem coragem de ler a Bíblia porque ele fala eu sou indigno você vai ser indigno o resto da vida meu filho não é por você mas Jesus te fez justo é Jesus que te justifica sangue dele na cruz então eu quero dizer para vocês o seguinte ó vocês não são propriedade do diabo Jesus morreu naquela cruz por vocês e você já entregou sua vida para ele Keila se batizou em nome dele você já fez isso Guilherme e você Paulo já entregou sua vida para Jesus então quem as arrebatará porque a Bíblia diz aqui que as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e ele as conhece e elas o seguem e ele dá a vida eterna para elas e jamais perecerão e ninguém tirará elas da vida dele da mão deles ninguém 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 pode te separar de Deus porque Deus está abalgamado dentro de você ele está colado por mais as vezes que você não consiga senti-lo isso não é um problema de Deus é um problema seu que tem que aprender a ouvi-lo vem no culto semana que vem que você vai aprender a ouvi-lo sabe o que é o nosso problema nós passamos pelo impacto frequentamos uma célula e aí você não vê as coisas acontecendo e acha que Deus está com problema é você que está com problema porque você tem que aprender agora a ouvir a Deus porque aquele que ouve o Senhor e segue e no outro texto que o Rodrigo está mencionando ali aquele que ouve as palavras e Deus e as pratica é comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha e veio as ondas do mar as tempestades e os ventos e ela não caiu o segredo está ouvir e seguir a Jesus ouvir e praticar fala para o irmão que está do seu lado ouça e pratique ah não está dando certo pastor você também não está praticando você só está ouvindo e acha que e sabe quando você não tem coração para praticar tudo que te falam é um peso você não quer praticar pensa comigo a mãe fala para o filho vai fazer a lição de casa menino tem lá cinco folhas de verbo intransitivos todos os tempos verbais para você conjugar verbos irregulares você tem que ir lá não quero vai fazer quando você chega na escola e não fez a lição aquilo é um aquilo é um um peso um peso eu não fiz a professora vai pegar se ela me chamar lascou e quando parece que ela descobre é Deus expondo vamos pensar que é o diabo o diabo que faz isso não é Deus mas Deus está expondo você mas vamos supor que você ouviu a sua mãe e aí você foi lá e fez a lição foi dolorido fazer deu calo no dedo olha, se fazer cinco páginas dar calo no dedo você está mal mas vamos supor que você fez a lição o que acontece agora você estufa teu peito você entra lá na sala você já abre o caderno e deixa a lição aberta não é Robson? deixa ali só esperando a professora olhar para ela bater as mãos na sua costa e falar você aqui para mim menino bom menino prudente porque aquele que ouve as palavras e põe em prática é sábio mas quem não ouve quem ouve e não põe em prática ganha um peso então eu te dou dois caminhos hoje você sai daqui carregado de peso ou você vai sair daqui pondo em prática aliviado e falar o seguinte Deus eu sou aqueles que praticam a palavra eu sei que eu saí daqui livre de toda a condenação amém? vamos orar por eles aqui eu quero dizer para você o seguinte não aceite a mentira do diabo falando que você não é salvo a não ser que você está negando a Jesus às vezes eu fico olhando às vezes nos facebook alguém pondo as coisas do espiritismo dos hinduísmo do budismo olha irmão não dá para servir a dois senhores não ou você serve a Deus ou serve o diabo não dá para você colocar olha todos gostam eu falei de pureza aqui na última né? se eu encher esse copo d'água aqui você toma está puro mas se eu pôr uma gota de fezes uma gota de cocôzinho aquela 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 marronzinha aquela pastinha vou lá com conta gota puxo puxo do cocô assim ó e está bem molinho para vir no conta gota aí vou lá dou uma gotinha só de cocô assim ó aí eu misturo 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 some continua transparente não tem aquelas folhinhas não tem não tem fica transparente aí eu dou o copo para você beber você toma pergunta para o irmão você toma irmão? você tem coragem irmão? você não tem coragem mas o que você fala que serve a Deus que você segue a Deus mas deixa essas putre fratas nojentas do diabo entrar na sua vida falando que você é crente e serve a Deus e curtindo coisas de Allan Kardec de Buda de não sei o que lá olha vai ser budista então vai ser macumbeiro então ou vai servir a Deus verdade então não é essa a verdade? eu fico lá misturando minha vida com essas coisas para com isso irmão de Deus não se zomba ou você serve a Deus ou serve o mundo serve o inferno agora se você é ovelha de Jesus põe em prática limpe a sua vida faça uma sepsia comece a limpar lá a sua casa se você tem livro que não presta joga fora sabe porque não tem nada neutro não isso é conhecimento olha irmãos eu não quero conhecer nada do capeta se eu conhecer as coisas de Deus para mim já basta é tanta coisa de Deus para conhecer que eu não tenho tempo para ficar vendo as coisas do diabo não então não me interessa não quero nem ouvir eu quero me encher com as coisas de Deus porque eu sei que eu saio vivendo as coisas de Deus você é aquilo que você come fala para o seu irmão você é aquilo que você come você tem aquilo que você recebe se você se alimenta das coisas de Deus você vai ser parecido com Deus amém vamos orar cadê os irmãos que são líderes deles aqui ó ou anjos da guarda vem orar aqui por eles cadê pode vir aqui cadê o do Guilherme quem que vem orar aqui pode vir Daniel cadê o do Paulo cadê aqui daquele é isso André vai lá amém nós vamos orar solta o instrumento aí no pé irmão tá alto esse contrabaixo aqui pra baixar aleluia vamos orar então eu queria que você abraçasse essa pessoa que está do seu lado estamos encerrando eu não sei se você entendeu o que eu quis te dizer mas o propósito é que você possa pôr em prática aquilo que você tem ouvido aqui hoje amém fala irmão tenha coragem põe em prática vive o evangelho de verdade vive o evangelho de verdade comece a orar por ele comece a declarar na vida dele aleluia e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver em nome de Jesus nós declaramos que somos uma igreja de verdade somos ovelhas de Cristo Jesus que nós respondemos a Cristo Jesus que nosso coração pertence ao Senhor nós declaramos em nome de Jesus que a palavra do Senhor é suficiente ela é poderosa nós declaramos que damos resposta a esta palavra viva Cristo Jesus que morreu na cruz por nós tomamos posse da salvação declaramos que o diabo não nos arrebota das mãos de Deus não importa o quanto de errado já vivemos importa que nós temos um coração para Deus um coração para o Senhor oh Deus em nome de Jesus realiza isso em nossas vidas trabalha em nossas vidas edifica no Senhor guarda nosso coração aleluia fortalece Espírito em nome de Jesus aleluia 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 em nome de Jesus em nome de Jesus dá uma palavra de Deus para Ele libera uma palavra de bênção para Ele aleluia aleluia mude a sua história meu irmão mude a sua história meu irmão transformai-vos sabe o seu irmão transformai-vos faz assim para Ele ó transformai-vos 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 em nome de Jesus para o Senhor isso contemplai-vos A CIDADE NO BRASIL